Estou de volta e dessa vez estou com a participação de Wellington, Vinícius, o Gabriel e a gente ficou com dois capítulos. Capítulos, o que? Dois vídeos. Bom, e dessa vez, e dessa vez a gente vai jogar, cadê a capa lá do título? Tá aqui. Vamos jogar FIFA 18. O jogo foi lançado no ano passado de 2017. Esse jogo se passa em um jogo de futebol quase feito pela empresa Globo, mas vai animar aí, pessoal. Não é? Vamos lá, pessoal. Escolhem os seus times. Já escolheram? Não. É Paris versus Barcelona. Vamos treinar um pouco pelo chute. Vamos lá. Só que não. Vai. Galera na barreira. Não deu de chão, tá atrapalhando aí. Não deu, não deu certo. Vai. E a Game Sport. Vamos lá, galera. Aqui é Tiago Leipo e ao meu lado. Sabe o que é? Tá chato, hein? Todo mundo fala assim porque tá no chute. Vamos lá, pessoal. Até que tem narrador, não vou nem falar aqui. Até que tem narrador. A gente tá falando muito baixo porque tá muito tarde, então. Falta. 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 Falta pelo Everton. Ih, caraca. Cartão vermelho, pô. Ó. Caramba. Não, não vale isso. Quebrou a perna do cara. Cara, o cara, o cara levou um cartão vermelho, eu acho que não sei se foi expulso ou foi expulso. Foi. Foi. Ah não. Banhei. Errei. Errou. Ele é baixo. Ele é baixo. Gabriel. Messi. Messi. Olha lá, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês o povo que tá jogando aqui, ó. Ih, tá escurinho. Não, mas deixa quieto. Pode deixar pra deixar. Não dá pra ver muito bem porque tá muito escuro, mas... Foi gol? Foi. Peraí, mostra pra botar. É play. Calma, não mexem em nada, hein. Peguei a bola. Ó, o cara vai segurar um gol. Horace gol. Calma. Tá. Dá pra acender essa luz? Acender essa luz pra aparecer vocês aqui. Acender essa luz pra aparecer vocês. Agora vê se dá pra aparecer. Dá pra aparecer certinho. Oi, gente. Tá perdendo, Ju? Tá perdendo, Ju? Tá perdendo, Ju? Não, não. Pessoal. Go! Go! Nossa! I go to Google, Ju? Ganhou o meu sabor de migo divo. Saiu pela mea. Saiu não. Eita. Não sei, vai lá, vai lá Sai, sai, tira Ele vai não, velho Ai, você está fechando Olha Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Você vai ficar apavorado Apavorado, meu parceiro Está todo mundo, não sei o que Está todo mundo desesperado Eu não estou desesperado não Estou querido, espere aí Ele está perto Eu não sei o que Eu sei a minha bola Sai para jogar futebol não Não, é no controle assim Videogame Sai fora Olha, olha só Já perdeu a bola, hein, Ajetão Olha o cardão Olha o cardão Venha, venha, venha O louco, meu parceiro O louco, meu parceiro Beijinho, o cara Acabou, tá no chão Sai do lugar Sai do lugar Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Desarmou o adversário com tranquilidade Foi bem Foi bem demais Foi bem demais O impedimento Prodance é difícil É, o meu parceiro O atacонов O atacativo RECORDもし Não deu certo não ai não, foi falta Falta o que? Nem caiu O cara deu um cara certinho, nem foi falta Morreu Ele não foi do caminho, não foi do caminho Os caras estão... Nossa Saiu Olha a voz saindo O cara é pato Caramba, pato o nome, hein Pato Olha o grau lá Olha o que saiu, mora Na dedosão Tremeu Tremeu, hein, tremeu Se o time continuar finalizando Tremeu o que? Não, pai, tremeu de medo Tá travando Nossa Olha o que saiu, é Ó, de novo Ascatei Nossa Olha o que saiu, é O time tá vindo pra cima, cara E já fazem por oferecer o gol de baixo, Thiagão Olha só Olha só como tá o Everton Tá todo desesperado, o Vinicius vai lá Na contramão Na contramão Na contramão Na contramão Na contramão Vai na contramão ali Na contramão Saindo logo na contramão ali Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai 1 a 0 Vai lá Comecei Vamo lá, pessoal Capito Segundo tempo Pra vocês Vamo lá, pessoal Vamo ganhar Vamo ganhar Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar De que o que, pô? Olê, 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 olê O Paris vai ganhar É o que hoje Olê, olê, olê O Barcelona vai perder Olê, 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 olê Olê, olê O Paris vai ganhar Vamo ganhar Vamo ganhar Essa porra Olê, 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 olê O Barcelona vai perder Errou 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Oxe, onde é que ele tá indo? Olha só Eita porra Rebote! 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 Os caras aí trombaram um no outro! Nossa, que cagada! Nossa, o mato bateu! Chance maravilhosa! Vá fora! Vá para fora, foi para fora! Tá fora! Fica sempre muito mais difícil quando o campo tá assim! Dá uma paquinha! Dá uma paquinha! Na trave! Na trave, gente! Já pensou se batesse na trave e batesse no gol? Não, na trave e nas costas do goleiro entrasse! Manda o perigo embora! Nossa, tramou! Não, não, não! Vai perder o meu vídeo! Olha, olha! Ah, não! Ó, tem bacada! Gente! Ah, isso! Fazer mais uma! Como é que eu tô? O que é que eu tô? Só não, não é só! Tira o perigo dali! Tira o perigo dali! Gol! Foi? Foi pra fora? Não! Foi não, Pedro! Gente! Foi pra fora! Não foi pro gol, não! Olha o calço! Olha o calço! O Barcelona tá com medo! Tá com medo! O Barcelona é o azul? Não! É! Eu, foi para o marido! É! Eu, foi para o marido! É! Paris sou eu! Aqui! Olha! Olha o DiBlan! Aí, ó! Vai, ó! Fica brincando aí, ó! Olha! Não, não, não! 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 GOOOOOOL GOOOOOOL Tô cagado com ele na foto A cara do Jesus A cara de... GOOOOOOL 1 a 1 Ah, mas tá desempatado Tá desempatado Tá desempatado Dá um pacinho, dá um pacinho Tá empatado Vamos lá Ai, goeu A bola quase resbalou Missou Barcelona versus Paris SD Olé, olé, olé Ai, caramba William, olha aí Caralho Olha, olha o replay Gente, vou mostrar o replay pra vocês Olha como foi o replay Se botasse no gol Se botasse no gol Ia botar o melhor bicicleta de GOOOOOOL Wow Olha ué 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 Sim Igual a saída do gol Numa hora dessa O goleiro não pode perder tempo mesmo Foi muito bem Olha ué Olha ué Isso aqui é tu, Atafarel Takvit Faltam oito minutos O jogo tá acabando Ai Agora viu Neymar Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Olha Neymar Olha Neymar bicho Olha Neymar Juninho Olha Neymar Ele tá pegando Olha Neymar Olha Neymar Passa a sua trilha Olha Neymar Nossa Neymar Tudo deu só Neymar Era Neymar Vai Neymar Olha Neymar Olha Neymar Olha Neymar Olha Neymar Olha Neymar Aaaaah Neymar Aaaaah Aaaaah Salvou hein pai Olha Neymar O bicho agora é um goleirão hein Meu o atacante virou goleiro Tá nada meu parceiro Aqui quer vitória E é penalti penalti Pernalti penalti Pernalti penalti Pernalti não Vai Neymar Não Prorrogação vai 1 2 3 É Ró a prorrogação O que é esse programação? Um tempo extra Pra ver se ganha E se ninguém ganhar vai pros peito Rafaquinha 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 Olha meu braão Será que é Neymar Não é não Neymar NÃO Vai pega Ah quase pega a bola Huuum 2 Olha o cruzamento! Nossa! O Neymar voou! Era o Neymar! Olha o Neymar! Não era o Neymar não! Era assim! Olha aí! Não, não, não! Grava não! Grava não! Eu tô gravando só... Gente, eu só tô gravando só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho, pra que eu tô falando... Olha só a unha! Gente, tá maior chuva aí na cidade! Não é da selva, né? Não é da selva, não! Não é o estádio do São Paulo! Olha, tá escrito no YouTube ali na placa de... Tudo pronto pra começar os pênaltis! Ai, eu choro! Que merda, gente! Ai, vai, vai, vai! Gol! Gol! Foi gol! Aqui é meu parça! Que merda! E o pênalti foi bem batido! Palmas pro goleiro! Não quero secar ninguém, mas ele... Nossa, errou feio! Que merda! Errou feio! Foi você? Ai, ó! Ai, ó! Nossa! Caixinha! E a ponta te bater, parecendo meio nervoso! Toma! E a festa do goleiro! Que imagem ele vive! Goleiro fantástico! Olha o gol! Não tô! Não tô! Não tô! Não tô! Deve o vice! Campeão! O que? O que? O que? Campeão de sua rodada? Então fica comさい! Até a próxima! Padre, essefica! Bye!